Olá, seja bem-vindo ao canal HP Kenaton. Hoje eu quero falar com vocês sobre o concurso público. Qual os melhores arquétipos para você usar para concurso público e o porquê? Veja bem, o concurso público, estudar para concurso público demanda a primeira fase, uma aplicação, uma determinação muito grande em estudar. Portanto, algumas pessoas focam muito a parte do objetivo, em se visualizar naquele local. Também é uma maneira de você usar este arquétipo, ou seja, quando você se veja sendo aquela profissão, se vê fazendo aquilo, isso é muito bom para que você possa se conhecer melhor também. Mas, objetivamente, no início você tem que entender que você tem a primeira parte de um concurso público, é o estudo aplicado. Portanto, alguns arquétipos ajudam bastante a pessoa a... Primeiro eu quero que você que está chegando agora entenda o seguinte, arquétipo é uma palavra dividida em duas. Arque, como arqueologia, as coisas antigas, as ideias antigas. E tipo é a forma, ou seja, a forma comum que faz este arquétipo, ou seja, nós temos que entender o seguinte, o arquétipo, já falei em outros vídeos aqui, ele trabalha no nível do subconsciente, ou seja, ele não trabalha no consciente. É a imagem ou o som que, naturalmente, lhe produz um efeito dentro de você. Então, quando você vai entender, ou você quer ajudar um filho ou um parente a passar em um concurso público, você tem que imaginar o seguinte, ele precisa muito de foco, ele precisa de muita determinação, e por um período muito grande, o que é ótimo, por quê? O arquétipo, ele nunca faz um efeito imediato, ou seja, ele não vai produzir um efeito instantâneo, ele vai sendo algo progressivo à medida que a pessoa tem contato com ele. O que é legal, porque à medida que às vezes a pessoa está estudando, focada nos cadernos, ela produz um estado mental bem favorável para os arquétipos, ou seja, quando ela está ali estudando e de repente ela dá aquela pausa mental que é muito natural, nós não conseguimos ficar focado muito tempo, a não ser que tenhamos um treinamento muito poderoso. Daí que quando você faz essa pausa, o seu estado mental está muito aberto, e aí você se vira às vezes para um quadro do seu arquétipo, do qual nós vamos falar daqui a pouco, os melhores. E você tem que entender que a primeira parte é essa, é a parte do contato que a pessoa tem com um estado mental mais relaxado, mais aberto. E aí ela começa a fazer essa absorção das características importantes, ou seja, na verdade, eu digo absorção, mas não é. Na verdade, é puxar de lado fundo algo diferente que está dentro do ser, como por exemplo, todo ser tem capacidade para ter foco, hiperfoco, determinação, concentração plena, taranã, concentração plena. Portanto, vamos lá. O que é interessante você entender, quando você que quer prestar concurso público, ou você que quer indicar alguma ajuda a uma pessoa que está se preparando para um concurso público, é... O primeiro arquétipo eu posso dizer que é, sem dúvida nenhuma, a coruja. Mas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que colocar a coruja, a cabeça da coruja, não o corpo todo. O corpo todo tem uma projeção diferente no nosso subconsciente. A ideia é que você entenda que a parte mental é importante. Os olhos, como a coruja sempre está com os olhos abertos, focados, principalmente durante o dia, você não vê uma coruja piscar, isso passa para o nosso subconsciente. A ideia de atenção, de percepção, foco. Então, quando você coloca um quadro de uma coruja, mas objetivando o olhar, ou a cabeça, você entende, assim, que você precisa desenvolver esta parte da cabeça. O cérebro, o conhecimento. Coruja simboliza conhecimento. Caça perfeita, caça noturna. Porém, como eu sempre falo aqui, se houver um efeito de insônia, é legal colocar o quadro num lugar em que não seja, assim, observado muitas vezes por dia. Então, pode ser, se o estudante estuda numa escrivaninha, pode ser colocado do lado direito ou do lado esquerdo. Eu prefiro que você coloque sempre do lado direito, porque o lado direito simboliza o futuro. O lado esquerdo, lembranças, passado. Lembra que nós já falamos sobre Brahman? Brahman tem um significado arquetípico muito importante, que é o dominador do presente, do passado e do futuro. Então, é assim, por quê? Quando nós olhamos para um lado ou para o outro, tem um simbolismo também em nós. Quando nós olhamos para um lado ou para o outro, o lado direito sempre indica construção. Se você parar para entender as pessoas que entrevistam, os policiais que fazem, que colhem depoimento, fazem perguntas, eles utilizam essa técnica. Quando a pessoa olha para a esquerda, ela está se recordando. Olha só, vou ensinar uma coisa legal para vocês. Olhar para a frente é uma coisa, é o presente. A atenção, olhar para a esquerda é lembrança, olhar para a direita é construção. Se eu olho para a esquerda e para baixo, é porque eu tenho uma imagem da minha lembrança correta na minha mente. Quando eu tento lembrar e não sei exatamente como que foi, mas eu tenho uma vaga lembrança que diz, eu olho para a esquerda e olho para a esquerda, para cima. Quando eu estou mentindo, por exemplo, eu posso, durante uma conversa, quando a pessoa me faz uma pergunta se eu for mentir, eu vou olhar, dar uma olhadinha para a direita. A pessoa não resiste, ela dá uma olhada para a direita. E uma olhada para a direita, para baixo, indica que eu estou construindo algo com algumas coisas que são verdade. Então, às vezes, no meio de uma mentira com meias verdades, eu vou olhar para a direita, para baixo, para baixo aqui. E quando eu estou mentindo, olhando, ou quando alguém está falando alguma coisa e eu estou olhando para a direita, eu estou construindo a imagem dentro daquilo que ela fala. Então, se você conhecer um pouco do cérebro e do ser humano, você vai entender o seguinte. Então, eu coloco esse arquétipo na minha direita, o quadro na minha direita. Lembrando que se eu colocar à esquerda, eu vou estar acessando mais lembranças. Então, não é o ideal. O ideal é que ele fique na direita para que você sempre construa aquela imagem dentro de você. Passado muito tempo, você pode trocar de lado e colocar do lado esquerdo, porque aí ele vai acessar mais lembranças com o conhecimento. Tá, legal. Um outro ponto importante, que eu vejo assim, que se houver insônia, né? Porque senão, você pode colocar de um jeito que sempre quando a pessoa está ali no computador ou na escrivaninha, quando ela se distrair dos estudos, ela vai levantar a cabeça naturalmente, ela vai se deparar com uma foto do arquétipo. E aí, sempre quando ela olhar para aquela foto, aquele movimento do subconsciente vai voltando. Foco, atitude. Veja só, isso é bom, porque ao longo do tempo vai construir um profissional de êxito, um profissional mais competente, um profissional que tem uma agilidade maior. Então, sempre vai ser um profissional melhor do que os outros, aquele que se utiliza dos arquétipos. Ou um funcionário público de melhor qualidade. Ou seja, um que é mais atencioso à população, que age com sabedoria, com conhecimento, e que dá valor ao seu trabalho, ao seu ofício. Muita gente passa em concurso público sem arquétipo, Carlos? Sim. Tem pessoas que já naturalmente, devido à sua criação, conseguiram desenvolver conhecimento. A família conseguiu passar esta atenção através do amor, do carinho. Conseguiu transmitir a ideia de concentração. Separavam um horário para essa pessoa estudar. Então, ela ganhou amor ao conhecimento, naturalmente. E se você... Eu não vou arriscar em todos os casos. Mas, eu digo para você que quase em todos os locais existe um arquétipo. Ou seja, tem algum arquétipo ali que produz essa informação de concentração, de conhecimento. Outro arquétipo que simboliza sabedoria e tem um equilíbrio muito bom, é a imagem de Ganesha. Ganesha simboliza prosperidade e sabedoria. Então, mesmo que você não creia, não acredite, a imagem do elefante, ou para quem tem um preconceito quanto a imagens de seres metade humano, metade animal, pode colocar o quadro mais da cabeça do elefante. E principalmente, gente, focar na questão do olhar. O olhar desses arquétipos tem um poder muito grande no nosso subconsciente. Nós temos essa informação há milhares de anos em nós. E hoje nós podemos acessar esse poder, como diz, animais de poder. Por quê? Animais que você consegue extrair deles o poder importante para a sua vida. Ou seja, que você consegue acessar capacitações que aqueles animais têm. E eles têm mais do que os outros mesmo. Se você pegar o elefante, você vai ver que a matriarca tem uma memória, como diz a frase, memória de elefante. Ou seja, ela sabe aquele caminho todo, leva toda a manada onde tem água, tem uma sabedoria para encontrar alimentos. Ou seja, a sabedoria dela, a memória, protege o grupo todo. Assim, se você também se utilizar desse arquétipo, você vai obter mais concentração, mais poder de observação. O elefante é calmo, tranquilo, porém ele é muito forte, muito poderoso. Quando em suas atitudes ele pode quebrar uma árvore, por exemplo. Você vê a tal força que é o elefante. Então esses dois arquétipos são muito bons para quem quer dinamizar os seus estudos. Você continua estudando, fazendo o que você tem que fazer, mas você entende o seguinte. Coloca o quadro ali para você ver. E aí você vai, deixa ali, coloca ali. E você vai ver que você vai começar a ter um rendimento progressivo maior. Eu sempre digo que quando você coloca o arquétipo, é depois de... O tempo de auge dele é 90 dias. Que aí, a partir de 90 dias assim, naquela pessoa que está utilizando ele, começa realmente a fazer um efeito poderoso. Ou seja, toda vez que a pessoa olha, ela já começa a fazer essa troca imediatamente. Então, para ajudar na sua concentração, dar a concentração profunda, é necessário você começar a entender que isso pode ajudar você. Pode ajudar você na sua concentração, na sua preparação para o concurso público. Lembrando que é sempre bom também fazer uma meditação em que você se visualiza sendo aquela profissão que você escolheu. Eu acho que isso é muito importante, até porque ajuda você a definir se realmente é aquilo que você deseja, é onde você quer chegar. E eu acho que isso é muito fundamental para você, essas escolhas. Afinal de contas, se você entrar num concurso, você vai provavelmente fazer a carreira toda lá dentro. Ou seja, seus 30 anos de serviço, até hoje, até os 65 anos, com as novas leis de previdência, você vai ver que essas pessoas vão se aposentar muito mais tarde. Então, você tem que gostar muito do que faz, porque não há opção de mudança. Então, tem que ser uma coisa muito bem escolhida por você. Mas, é uma ferramenta muito importante, que ajuda bastante. E acredito que você que está tentando prestar um concurso público, pode se utilizar dela. Vou terminando por aqui. Eu espero ter dado um insight aí para vocês. Meu nome é Carlos. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, tem um novo vídeo aqui no canal. Sempre tratando dos arquétipos e como eles influenciam a nossa vida e como eles podem nos ajudar. Ok? Um abração para você que chegou até aqui. Namastê. Fala aí, pessoal do canal. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco do meu cotidiano, né? Que é as boas atividades da vida. E está aqui, ó. Eu estou aqui sentado, batendo papo, assistindo televisão. E está aqui a Luciana, que vocês conhecem, fazendo artesanato. Olha só a bagunça que ela está fazendo. Olha aqui. Olha só. Mas olha que bonito. Não é bagunça, é um caminho de fuxico. Olha que bonito. E aí, olha só o tanto de coisa. É, nós estávamos falando sobre câmeras. Eu estou assistindo um documentário sobre câmeras de vlogs e como filmar. E eu vou ver como vai ficar esse som. E vou arriscar e colocar num vídeo aí para vocês verem. No final do vídeo agora, vocês estão vendo aí, um pouco do nosso cotidiano aqui. Aí é para mim testar o som também. Tchau.